Como ouvimos, como ouvimos, as ondas sonoras viajam através do canal auditivo, o tímpano E os ossos minúsculos fazem vibrações, os músculos que existem no ouvido interno transformam essas vibrações em impulsos elétricos para o cérebro E o cérebro entende os sons, é assim que funciona a benção do ouvir em termos fisiológicos Porém ouvir não é apenas um processo passivo de captação de sons Tem um contorno mental, hermenêutico e espiritual Demanda disposição para acolher o que é dito, envolvimento da atenção, compreensão e aplicação Isto é, o que eu vou fazer com isso que eu estou ouvindo O que sinaliza que alguém está ouvindo Poderíamos pensar em diversas formas de ouvir Por exemplo, o ouvir seletivo Os esposos sabem muito bem o que significa isto Podemos ouvir apenas o que nos interessa Numa conversa, nesta categoria da escuta Podemos focar apenas em certos aspectos da conversa, ignorando outros Não é irmãs? Não é assim em casa? Às vezes Ouvir passivamente É ouvir sem envolvimento ativo na conversa Talvez captando parte das informações Sem realmente processá-las completamente Ouvir passivamente Ou Eu posso ouvir criticamente Não no sentido de ouvir com discernimento Concrivo apurado Mas no sentido de ouvir Contrariado Que busca Algo errado no conteúdo apresentado Os fariseus eram especialistas nesse tipo de ouvir Ouvir criticamente O que que observamos aqui Nesta Tarefa Do ouvir Que o ouvir Sempre precisa ser qualificado O ouvir Sempre pede um como Como ouvimos Esse princípio eu expresso nas escrituras Na bíblia Ouvir É enfatizado como um chamado Desde o antigo testamento Encontramos essa conotação De ouvir Como um chamado Por exemplo O que diz o chamar Chamar É Significa Ouvir Ou escutar É uma referência Que é Dita Repetida Várias vezes pelos judeus Do texto de Deuteronômio Capítulo 6 Versículo 44 Até o versículo 9 Quem lembra Ouve Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Amarás Pois o Senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todo teu entendimento Aqui Ouvir É qualificado Pela obediência E pelo amor a Deus Em Êxodo 19 Versículo 5 Deus diz ao povo de Israel Assim Agora pois Se diligentemente Ouvir Diz a minha voz E guardardes a minha aliança Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Ouvir a voz de Deus É ato qualificado Essencial Para viver em aliança com Deus Mas Nem sempre Ouvir É qualificado Assim Alguém pode ouvir Por exemplo E não obedecer Não é? No novo testamento Encontramos o ouvir Qualificado Também No final do sermão Da montanha O Senhor Jesus Fala em Ouvir Estas minhas palavras E praticar E não praticar E aí ele faz uma distinção Entre quem ouve Como pertencente a ele E quem não ouve Barra pratica Como não pertencente a ele O apóstolo Tiago Perdão Para que refresquemos a memória Fala do ouvinte negligente E o ouvinte praticante Que lemos aqui o texto Durante a ordem do culto Portanto irmãos Quando notamos a chamada Para ouvir a palavra de Deus Concluímos que Este não é um único Não é um ato único E isolado De um dado momento X E pronto Acabou Já ouvi E finish Terminou Não Demanda ações de prova Que o que se ouviu Foi acolhido de verdade Não morre aqui Você vai provar Você vai provar lá fora Que você ouviu de verdade Como deve ouvir Em outras palavras O dia seguinte Revela se ouvimos Verdadeiramente Guardou isso Agora olhemos para o texto De Lucas capítulo 8 Versículo 4 Quando uma grande multidão Caiu no meio dos espinhos E os espinhos Ao crescerem com Ela A sufocaram Outra Enfim Caiu em boa terra Cresceu E produziu A cem por um Dizendo isto Jesus clamou Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Guarde isso Então os discípulos de Jesus Lhe perguntaram O que significava Essa parábola Jesus respondeu A vocês É dado conhecer Os mistérios Do reino de Deus Mas aos demais Isto é Aqueles que rejeitaram Ouvir verdadeiramente Aqueles que Ouviam Criticamente Aqueles que Rejeitaram A providência De Deus E a sabedoria De Deus Personificada No Messias Fala-se Por parábolas Para que Vendo não vejam E ouvindo Não entendam Este é o significado Da parábola A semente É a palavra De Deus Os que estão À beira do caminho Diga comigo São os que A ouviram Depois vem o diabo E tira-lhes A palavra do coração Para não acontecer Que crendo Sejam salvos Os que estão Sobre a pedra São os que Diga comigo Ouvindo a palavra A recebem com alegria Estes não tem raiz Eles creem Apenas por algum tempo E na hora E na hora da provação Se desviam Retém a palavra Estes frutificam Com perseverança Ninguém Depois de acender Uma lamparina Cobre com um vaso Ou a põe Debaixo de uma cama Pelo contrário Coloca num lugar Em que ilumina bem A fim de que Os que entram Vejam a luz Não há nada oculto Que não venha a ser Manifesto Nem escondido Que não venha a ser Conhecido E revelado Portanto Diga Vejam como vocês Ouvem Uau Porque ao que tiver Mais será dado E ao que não tiver Até aquilo que julga ter Lhes será tirado A mãe e os irmãos de Jesus Chegaram até onde ele estava Mas não podiam aproximar-se Por causa da multidão E lhe comunicaram A sua mãe e os seus irmãos Estão lá fora E querem vê-lo Jesus porém Lhes respondeu Minha mãe e meus irmãos São aqueles que Aqui nós temos Um tema Que está o tempo todo Não é? Qual é o tema? Deixa eu fazer uma confissão Você acredita que eu já li esse texto Inúmeras vezes Já preguei algumas vezes sobre ele Já estudei Algumas vezes sobre ele Mas numa perspectiva Do trabalho do semeador Não é? Sempre lia esse texto Na perspectiva do trabalho do semeador Que saiu a semear Especialmente a parábola Aqui do semeador E A ênfase na soberania de Deus Diante da semeadura Diante da semeadura que realizamos Porque é ele que faz com que a terra Seja boa Para receber a semente Então Sempre observei esse texto Na perspectiva Da junção Da relação paralela Entre a soberania de Deus Em escolher os seus E preparar o coração Para a recepção da palavra E a responsabilidade dos seus De pregar De semear E ultimamente estudando o texto Novamente lendo o texto Eu pá Falei como é que eu não vi isso antes Como é que eu não vi isso antes Meu pai O senhor está evocando Despertando a importância Da qualificação do ouvir O tema aqui é Como ouvimos Deus É claro que a soberania De Deus E o trabalho do semeador Estão presentes Mas pelas ênfases Não posso deixar de ver A importância O trabalho A qualidade De ouvir a palavra de Deus E eu gostaria que você Observassem portanto Comigo nessa noite Não a figura do transmissor Da palavra Não a figura do semeador Da palavra Mas eu gostaria que pensássemos Nas responsabilidades Do ouvinte Do terreno Que recebe a palavra E faremos Com a graça de Deus Pela graça de Deus Os devidos exames A fim de que enxerguemos Onde nós nos enquadramos aqui Como ouvintes Jesus está comunicando Que o ouvir Adequado É assunto primordial E ele insiste Com o tema Ao contar a parábola Que em seguida É explicado A seus discípulos Mostrando os diversos tipos De ouvintes Da palavra de Deus Veja que a ação Ouvir É destacada Mas o que vem Depois do ouvir É a diferença Entre os terrenos Para que usemos A figura Analogia Da parábola Temos aqui Os ouvintes Da beira do caminho São os que ouvem Depois Que ouviram Foram enganados E perderam O que ouviram O Senhor Jesus Diz que é o diabo Que rouba A palavra do coração Isto é Eles foram enganados Perderam O que ouviram Os da beira do caminho Nós temos os ouvintes Vou chamá-los De ouvintes pedra Me permitam usar Essas figuras aqui Os ouvintes pedra São os que ouvem Mas não desenvolveram Raiz E se desviaram Quando veio a dificuldade São os ouvintes pedra Nós temos os ouvintes Espinhos Ou entre os espinhos São os que ouvem Mas no passar do tempo Até deram Algum sinal Isto é Manifestaram Algum entendimento Mas foram sufocados Conquistados Pelos interesses Do tempo presente E não amadureceram De modo que Não havia nada mais Com o passar do tempo Entre todos Esses ouvintes Mencionados Até aqui Há um elemento Comum Entre eles A obstinação Que é uma Antítese Ativa Aos ensinamentos De Deus Isto é É uma contrariedade Do que demanda Os ensinamentos De Deus Então a contrariedade A antítese É a obstinação A negação Eles ouviram Mas todos eles Entenderam Que o que ouviram Não era o tesouro Incomparável É isso Alguma coisa Surgiu no meio do caminho Que para eles Brilhou mais Do que o tesouro Do evangelho Do que ouviram E porque foram Capturados Em seus corações Pela falsidade Pela proposta De um tesouro Maior Do que eles Ouviram Isto é o evangelho Responderam De forma Contrária As demandas Do evangelho Ouviram Mas não entenderam Que Deus É o tesouro Incomparável Que deu De si mesmo Em seu filho Jesus Cristo Mas temos Um outro tipo De ouvinte Jesus termina A parábola Mencionando-os O ouvinte Terra boa São os que ouviram Corretamente De bom e reto Coração Esses ouvintes Retiveram a palavra Aguardaram A consideraram Incomparável A tudo no mundo Diante de tudo No mundo E com perseverança Frutificaram Esse Ouvinte Revelou Verdadeiro Entendimento Esse ouvir Revela Verdadeiro Entendimento Ultrapassa A mera recepção Do que é dito Está além De reunir Informações Mas esse Tipo Qualificado De ouvir Trata Da capacidade Espiritual De captar Julgadora E perceptivamente A verdade A aplicar Na vida Isso é uma Capacitação Espiritual E este Não é o Sentido Do entendimento Das escrituras Captar Julgar Interpretar E aplicar Na vida Jesus diz No verso 18 Vejam Como Vocês Ouvem É uma Chamada De cuidado Poderia Poderia Ser dito Assim Na nossa Numa outra Tradução Atenção Gente Aqui Cuidado Com a Maneira Com a Qual Vocês Ouvem Ouvir Ouvir Aqui É receber A qualidade Da recepção É a Questão Portanto Como Pensando Em nós Aqui Não basta Só Ouvir Recepcionar A palavra De Deus Não Basta O que Produz Ouvir A palavra De Deus É que É o ponto De atenção O que É que Você faz Com o que Você ouve É o ponto De destaque É a Realidade Do dia Seguinte O que Você faz Com o que Você ouve É o ponto Destacado Por Jesus Porque Todos Eles Ouviram Mas a Questão É o que Fizeram Depois Que Ouviram Nós Costumamos Ouvir Semanalmente A palavra De Deus Mas Conforme O sentido Apresentado Por Jesus A qualificação Do nosso Ouvir Se revela Nos frutos Da vida É a Palavra De Deus Patenteando A vida Do ouvinte Dizendo Isso é Meu Isso é Meu Isso é Meu Isso é Meu Faça Assim Porque É Meu É a Palavra De Deus Mostrando Que Ela É Que Domina Sobre Todas As Áreas Da Nossa Vida É A Palavra De Deus Fazendo As Correções Necessárias Dirigindo Aperfeiçoando Isso é Um objeto De Atenção Importantíssimo Dado Por Jesus Cristo Relacionando Dois Temas Sobre Modos Reais Mas Misteriosos A Soberania De Deus Em dar A Conhecer Os Seus Mistérios Do Reino Aos Seus E a Permanência Da Responsabilidade Daqueles Que Ouvem É um Mistério Isso Em Mateus Capítulo 7 Versículo 24 Ele Ele Há Há dado Há dado E Qualquer Que Não Tiver Até O Que Parece Ter Lhe Será Tirado Isto Ressalta A importância De ouvir Com Coração Receptivo Acolhedor Aberto E Disposto Para As Mudanças Que Deus Deseja Operar Em Nossa Vida O Necessário Exercício Irmãos É a Verificação Portanto Da Da Qualidade Do Nosso Ouvir Deus E Jesus Cristo Sempre É o Nosso Modelo Inclusive Nisto A Bíblia Descreve Jesus Cristo Como Tendo Íntima Relação Com O Pai Celestial E Uma Habilidade Singular De Ouvir E Seguir A Vontade De Deus Uma Disposição E Uma Energia Para Obedecer Seu Pai Várias Passagens Do Novo Testamento Destacam Essa Relação Especial De Jesus Cristo Filho Com Pai E A Sua Prática De Ouvir Barra Obedecer A Vontade De Deus Jesus Frequentemente Se Retirava Para Lugares Isolados Não É Para Que Para Ouvir Seu Pai E Falar Com Seu Pai Lucas 5 16 Buscava Momentos De Íntima Comunhão Com Seu Pai Ouvindo E Falando Com Ele Em oração Em João 5 30 Jesus Declara Eu não posso De mim mesmo Fazer Coisa Alguma Como ouço Assim julgo E o meu juízo É justo Porque não busco A minha vontade Mas a vontade Do Pai E me enviou Submissão A vontade Do Pai Em João Em João 8 28 Ele diz Eu nada Fiz Por mim Mesmo Mas como Pai Me Ensinou Assim Falo Jesus Via Sua Própria Missão E Ministério Como sendo Alinhados Com a Vontade De Deus Ouvindo E Seguindo A sua Instrução Na noite Antes Da sua Crucificação Lá No Guedes Sêmani Em Mateus 26 39 Nós temos O registro Desta Dura Experiência Ele ora Assim Meu Pai Se possível Passa de mim Este cálice Todavia Não seja Como eu quero Mas como Tu queres Essa é a vida De alguém Que ouve Deus Como Deus Requer É o ouvir Que se submete Que aceita Que se entrega Mesmo Enfrentando O sofrimento Sem igual Jesus Demonstra Sua disposição Em ouvir E aceitar A vontade De seu Pai A qualidade Do ouvir Que Deus Demanda De nós Mas vai além De simplesmente Receber Informações E nós As recebemos Todo o tempo Entretanto A qualidade Da terra Boa Do ouvinte Da terra Boa Envolve Uma postura De coração De coração De coração E mente Que nos capacita Em razão Do envolvimento Com Deus Nos capacita A obedecer A vontade Dele Amá-lo A cuidar Dos outros A crescer A crescer A crescer Espiritualmente Em comunhão Com Deus Com Ele Essa qualidade Desse tipo De ouvir Molda As nossas Ações Nos confronta A nossa impaciência Intolerância Intolerância Má-vontade Acidez Incredulidade Quando ouvimos O Senhor E esse ouvir É qualificado Pela ação Do ouvinte Que foi Transformado Que é Casa de Deus Ele não deixa A casa como está Quando se olha No espelho Não deixa A cara como está Ele muda Escuta aqui Meu irmão querido O seu casamento Precisa Mudar A maneira Como você Administra A sua família Pastoreia Precisa Mudar Para melhor A maneira Como você Educa Os seus filhos Precisa mudar Para melhor Porque você Ouve Deus Toda semana Tem que impactar A vida Da gente Meu povo De modo que Eu olho Para mim Preciso olhar Para mim Hoje E criticamente Agora Examinando Esse miserável Coração Mas também A operação Do Espírito De Deus Na minha vida Preciso concluir Se sou mais crente Hoje Do que fui Semana passada Quando estive aqui Com vocês Domingo passado Quais as mudanças Que a palavra De Deus Tem produzido Na sua vida Eu sei que é muito Bom estar aqui Logo logo Nós teremos Será melhor ainda Que nós teremos Alguns banquinhos Confortáveis Para sentar E outras Cocitas Mas Mas é tão bom A comunhão Dos crentes Dos santos Não é bom? É boa demais É bom Cantar ao Senhor Maravilhoso Ouvir O Senhor Assim como você Está sossegadinho Sem temer Que alguém Vai entrar Com a metralha dor Aqui E vai nos levar Presos Não vai acontecer isto Pelo menos Esperamos que não Mas esse ouvir Precisa Radicalmente Ser mostrado No dia seguinte Como é que você Vai mostrar Que ouviu Deus No seu trabalho Amanhã Nos problemas Que vão surgir Em casa Amanhã E eles surgem Todos Toda semana Alguém diz Pastor eu mato O leão Toda semana Mas eles estão Por aí mesmo Os desafios Que visam Nosso crescimento A questão Repito A ênfase Não é Só ouvir Não está em Ouvir Aqui A ênfase Está em O que eu faço Quando ouço Deus Deus Que Jesus Cristo Nosso modelo De vida Que nos mostrou Como ouvir Deus O que significa isto Dirija Nossa conduta Nossa disposição Para ouvir E a obra De nossas mãos Em todo o tempo Em todo o lugar Em nome de Jesus E você que está aqui Quem sabe Ouvindo o evangelho Pela primeira vez É possível Desde sua casa Quem sabe Você está do outro lado Do mundo Não sabe falar português Não entende nada De português Mas colocou lá Legenda automática Para que entenda Alguma coisa Quem sabe Está no mundo Árabe Sei lá Está ouvindo A palavra de Deus A questão é É o que você vai fazer Depois que ouvir Aquele que recebeu Tendo ouvido De bom e reto coração Retém a palavra Frutifica Com perseverança Dar frutos Significa mostrar A semelhança Do caráter de Jesus Na nossa vida E com perseverança Nos mostra Que é todo dia Sem parar Sem cessar Sem nenhuma defesa A música Sem vacilar Vamos ficar em pé Vamos orar A nossa singela oração Nesta hora Senhor É que o nosso coração Seja conservado Como terra boa E a nossa recepção Da palavra Seja como o Senhor Quer Que não sejamos Vencidos Pela idolatria Pelos desvios Do coração Pela rapidez Do pensamento Pela subestimação Pela subestimação Das realidades espirituais Pelo encantamento Das propostas Das propostas De tesouro do mundo Mas que Possamos ouvir-te Com Piedade E vejamos E queiramos O Senhor Transformando Nossa vida Nós renunciamos O orgulho Senhor Renunciamos A má vontade De praticar A tua palavra Não queremos Isto para nós Renunciamos O coração Endurecido Longe de nós Senhor Quebranta-nos Crie em nós Um coração puro E renova Dentro de nós Um espírito reto Senhor Livra-nos Da arrogância Da soberba E qualifica O nosso ouvir Como ouvir Operoso E praticante É a nossa oração Senhor Em nome de Jesus Amém Podem sentar-se Meus amados irmãos Nós vamos celebrar A ceia Neste instante E somos Lembrados Que a ceia É esta Graça de Deus Sobre o seu povo Graça capacitadora Graça que Renova os benefícios Da obra de Jesus Sobre sua igreja E nós fazemos isto juntos Salientando A comunhão Originada Da obra do Senhor Jesus Como igreja Somos um só nele E nos alimentamos Para servir Na sua obra Um ajudando o outro Na prática do Evangelho Que o Senhor nos ajude Comendo e bebendo Da sua mesa E que Possamos Dispor a nossa vida Para ajudar o outro Nas suas lutas Nas suas demandas Para que ele também Seja operoso Praticante E assim a igreja Cresça Em nome de Jesus E assim a igreja E assim a igreja